GTA 5, arquivos ou dados aí corrompidos, como resolver esse problema? Vou te mostrar como resolve, tanto na Steam quanto na Epic, tá? Na Steam aqui no caso, você vai entrar aqui na biblioteca, você coloca aqui pra ver os jogos instalados Eu não tenho GTA na Steam, só tenho na Epic, mas na Steam você vai vir no GTA 5 seu Clica com o botão direito do mouse e vem em propriedades Aqui você vai vir em arquivos instalados e aqui você vai clicar em verificar integridade dos arquivos Pode ser que demore alguns minutinhos, mas depois vai reparar os arquivos danificados do seu jogo Pra quem assim como eu tenho GTA na Epic, você também vai vir na biblioteca Vem aqui também em instalados, aqui você vai clicar nos três pontinhos aqui do GTA Vem em gerenciar e aí, aqui na parte de verificar arquivos, você clica aqui em verificar Também pode ser que demore alguns minutos, tá? Vai ficar tipo como se estivesse enchendo essa imagem aqui Quando acabar de encher a imagem, quer dizer que já verificou Tenta executar o jogo depois disso Esses erros costumam acontecer por culpa de mods, tá? Algum mod que você colocou no jogo pode ter causado isso Então se esse procedimento não resolver Talvez aí você tenha que desinstalar os seus mods todos E reinstalar o jogo do zero depois que você desinstalar ele, tá? Então tenha isso em mente Então é isso, eu tirei sua dúvida, deixa o like e se inscreve aí Até mais